Estamos voltando com o serviço de vinculação, tá certo? Venda de serviço de vinculação. O que é a vinculação? A vinculação é uma bonificação do Mortal Kombat 11 que você recebe dentro do MK Mobile. Você recebe uma carta de diamante MK11, pode ser a Jedi, Scorpio, Raid ou Cabal, mais 1200 almas caso você entre no jogo pelos 30 dias. Também tem a vinculação normal que é você recebe apenas a Jedi, o Scorpio, Raid ou Cabal, no caso o diamante, e 40 almas você escolhe. Nós temos dois preços, o de 15 reais que você recebe só o diamante MK11 com as 40 almas uma vez, ou 30 reais que você recebe o diamante MK11 mais 1200 almas. O Robson vai entrar no jogo dele no MK11 para você ganhar 1200 almas, no caso 40 almas durante 30 dias. Então se você quiser contratar o serviço dele, tá certo? Está na descrição aqui o Instagram e o WhatsApp dele. Você pode falar com ele, ele vai fazer todo o serviço para você, 100% seguro, confiável, tá certo? Então entre em contato caso você tenha interesse. Lembrando que não é um serviço grátis, tá certo? É um serviço pago, vai ser cobrado. Então fique à vontade para tirar suas dúvidas com ele, ou caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Certo? Então é isso, quem quiser contratar o serviço dele, aí fica à vontade, abração, então vamos para o vídeo. Vamos para mais um vídeo de hoje. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um tutorial, um guia de como passa a 184 e a 189 da Fatal Usando Ouro. Vamos primeiro mostrar para vocês, eu vou explicar a estratégia, tá certo? Então aqui no ataque eu botei treinamento de dragão negro para aumentar dano de PCA1, aflição cruel para aumentar dano de PCA1. Mano, eu vi muita gente cometendo vários erros, tipo, tem essas lutas tudinho, a maioria dá para usar DCT. Essa torre não tem nenhum equipamento para reduzir dano de PCA1, então eu vi gente lutando contra cara de 1 milhão usando personagens básicos. Então usa DCT, cara. Personagens na fusão 0 já servem. E a marca da morte é para eu tentar matar os membros do força de ataque para o Scorpion não salvar, só que eu dependo de sorte desse talento funcionar. E aqui postura do Falcão para me dar um pouco desse debuff por causa do dreno constante do time força de ataque, né, na troca de lutador. E aqui postura do Cavalo para gerar poder para quem está fora. Não vai ser tão necessário, mas enfim, né, meditação para o PCA1 custar menos, né, para usar o Scorpion clássico. E outra escola de exoterra para o PCA1 ter chance de ser gratuito. Então é isso que eu usei aqui. Foi a build que eu usei. Bom, essa luta aqui, cara, vi muita gente cometendo erros, tipo, usando personagem. Cara, aqui com DCT você passa muito fácil. Se o Scorpion me causa na fusão 0 você consegue passar. É óbvio que pode ser que você morra, né, no caso, jogar com pessoas na fusão baixa é arriscado, mas é a melhor opção porque é muito mais fácil você tacar fogo neles e eles vão morrer bem fácil. Então nós temos aqui dois modificadores. Bomba sangrenta, né, que uma bomba de sangue vai ser implantada no teu personagem e depois de algum segundo ela explode causando no teu time todo. Tu toma estagia, né. Tu pode usar RSS debuff para parar com isso. É dispersão, você dispersa a bomba e ela não vai explodir. E feitiço, né, quando você spam o especial com o meu personagem, você vai curar ele ao invés de dar dano especial. Você pode usar a curabilidade, mas no geral, mesmo usando aqui, vocês vão ver uma estratégia que eu fiz, que eu vou comer eles com o DCT sozinho com o Scorpion clássico. Então, basicamente é isso, né. Vamos falar sobre os inimigos. Olha, você pode fazer duas coisas com o Johnny e força de ataque. A primeira é expulsar com a Sonya Copa, né. Aí pode ser que o RNG traga o Scorpion para a luta, né. É uma das possibilidades, eu não usei, mas você pode usar. E deixa ele por último. Primeiro, vamos achar a ti esse dele, né. Ele tá com o laço aqui, toda vez que ele entrar na luta ele vai ganhar uma barra de poder. Ele tem redução de quebra de bloqueio com o cinturão do Liu Kang. Aquele rosto lá, né, da maldição, que eu falei pra vocês, tá bugado, que drena poder. Então, ele tá usando aqui. E tem esse outro equipamento chato dele, que é o amigo Dublé. Toda vez que tu usar especial nele, o Dublé entra pra salvar ele da morte, no caso. Pra tomar a expressão no lugar dele. Você pode prender ele na luta, aí o Dublé não vai funcionar, ele não entra. Ou o Scorpion Clássico também, no caso. Se eu usar especial 1, o que vai acontecer, né. O Dublé entra, só que quando eu botar 80% no minijogo, o dano vai todo pro Johnny Cage, não pro Dublé. Então, são formas de quebrar a habilidade do Dublé, que é esse equipamento aqui. Fora que ele também ganha um escudo, né, quando a vida dele vai baixando. O jogo aumenta a vida dele por alguns segundos, né. Ele fica com uma barra azul, pra evitar que a vida dele despenque o mais rápido possível. Então, esse cabra aqui é muito chato. A Cassie não tem nada demais. Tirando o fato que ela tá com o bracelete na fusão 10. Se ela ficar saindo da luta, ela vai ganhar cura. Você pode, literalmente, usar veneno aqui, o Reptile Clássico, pra acabar com isso, né. Acabar com a sapatifaria dela. Fora isso, não tem nada demais. E o Scorpion, no caso, time de força de ataque, se você matar o Scorpion primeiro, fica muito mais fácil. Ele não vai salvar ninguém, ele vai estar morrido, né. Então, é o que eu recomendo vocês fazerem. Bom, vamos lá, chatice que ele tem aqui. A primeira coisa é o treinamento ardente. Ou seja, ele vai ficar te tacando cegueira constante. E ele tem também o bracelete. Se ele sair da luta, ele vai ganhar regeneração. Você pode facilmente botar o Reptile Clássico pra parar com isso, como eu acabei de falar. E a corrente no 10, ou seja, se tu tenta sair, ele vai te puxar, né. De volta pra luta. E ele pode esquivar de especial, te tacar fogo. Fora isso, nada demais. Então, como eu falei, gente. Aqui você pode usar o Reptile Clássico. Milena Famenta, você pode usar o Scorpion. Você passa muito fácil. Você passa em questão de segundos aqui. Tipo, eu passei com a minha conta principal aqui em segundos. O Scorpion Mk11. Bom, o que eu vou usar? Aqui eu vou usar DCT, né. Eu vou botar a Tânia Piromante, porque o Scorpion toda vez vai aplicar fogo no final de combo. Então, vai ser duas desse tempo ao mesmo tempo. A vida deles vai embora como se fosse água. O Scorpion vai ser a principal cabeça do time. Ele vai matar geral. E o Quan Chi, caso dê alguma merda, né. Caso o meu Scorpion morra, alguma coisa que aconteça. Eu tenho uma segunda chance de vida aí. Com o Quan Chi Bruxa, ele é excelente suporte. Então, vamos lá aos equipamentos. Os equipamentos da Tânia nem importam. Eu só botei mesmo por botar. Eu podia até ficar sem equipamento, porque eu não vou usar a Tânia ativamente. É só pra ela dar fogo no final de combo pro Scorpion clássico. Aqui eu tô usando leque pra curar no espécie C1. Máscara do Tramp, RCC, Buff e geração de poder. E como o Johnny tá usando o cinto, né. Ele vai reduzir minha quebra. Então, eu preciso de duas quebras. Então, eu botei o vidro. Além do vidro ter quebra de bloqueio, ele me garante sangramento no final de combo. Então, isso quer dizer que eu vou aplicar fogo e sangramento em um combo só. Graças à Tânia. Caso o vidro não é garantido, né. É chance. 50%, mas... Enfim. E o Quan Chi Bruxa, eu nem tô usando como é de torre aqui, cara. Pode ver que essas lutas são tão fáceis que não requer nem como é de torre. Se você tiver, usa, né. Eu não vou usar porque eu realmente nem preciso disso aqui. Aqui é DCT, cara. Você pode usar pistões na fusão zero com o DCT que você passa essa luta. Então, vamos lá. Vou meter combo no Johnny. Pogo. Pogo. Graças à Tânia. Tá. Canceleu o combo. Eu vou ficar nisso aqui, cara. É infinita do score, basicamente. Eu nem vou usar o especial do... Ó, marca da morte. Muito bom, né. Pra cancelar... Ó, ele ganhou ali o escudo azul. Graças ao amigo do Blay. Esse equipamento é nojento, né. Só serve pra máquina mesmo. Pra nego que tem 1 milhão de HP e tudo mais. Ó, tá vendo que a vida dele tá azul? Tá batendo no escudo aí. Mas não adianta. A vida dele vai drasticamente cair rápido, ó. Aqui ele acabou escapando. Eu vou trazer ele de volta. Eu nem me importo com o feitiço, por quê? Mesmo que curar o chefe ou os inimigos, o dano do meu especial é muito fraco. Tipo, é 40 mil o dano do especial. Então, é... Tipo, em 4 segundos eu já... Esses 40 mil que ele segurou ele vai perder pelas duas DCT. Terrimou. Então, eu tomei lentidão ali graças à cast. Então, eu tô só combando, né, pra... Aqui funciona a Marca da Morte. Muito bom, né. Pro Scorpion não entrar com aquele socão. Aquele Superman Punch lá. Outra Marca da Morte. Beleza. Aqui ele escapou. Vou usar o especial. Pra trazer ele de volta. Ele já tá com pouca vida e com 3 Marca da Morte. Então, matando ele... Já era, né. No caso, eu também botei a Marca da Morte na árvore ali. Também, é... Esse golpe de trovejante que, quando usa o especial, tu bloqueia todos os especial do inimigo. Fica manchado de vermelho aqui as barras dele. E aqui é só isso, cara. Infinita do Scorpion. Se ele escapar, eu puxo ele de volta. A máquina nem vai reagir fazendo assim. Só isso. Ó, a bomba explodiu, né. Me deu Stagg. É isso que eu tenho que me preocupar só, né. Porque quando eu tomo Stagg, eu não posso fazer reagir. Pronto, ali ó. Muito simples, cara. Mano, o Scorpion clássico eu não tenho, mano. É um top, eu acho que... Top 3 do melhor do jogo. Melhor do jogo não, né. Do Zoro. Acabou agora. Não tem Scorpion pra salvar essa menina. Tá curando o especial nela, mas não importa. Porque é 41 mil de cura. Ela perde, tipo, isso em 2 segundos, ó. Eu nem me preocupo em curar ela com o especial, ó. Ó, 41 mil só. Ela vai perder isso, ó. Em 2 segundos foi embora. Pode curar, não tô nem aí, mano. Pode curar. Tu vai morrer pelas DCT. Coitada. Eu acho que eu nem tomei hit nessa luta, né. Eu tomei hit, eu nem lembro. Tá aí, ó. Fácil demais, velho. O cara se matando que nem maluco. Aprenda a jogar o jogo, cara. Pare de ser mula. Não dependa de diamante pra vencer luta. Aí o cara com 3 diamantes no X a pane é que nem cachorro doido. Aí, ó. Um ouro. Passou sem tomar dano. Tá. Vamos pra luta 189 agora. A luta 189 é um pouco mais chatinha. Vamos lá. Aqui no ataque eu só botei o tremendo dragão negro, né. Pra... Me dar crítico. E aqui eu botei o talento tecnologia Aya, né. Porque lá tem o Liu Kang usando aquele equipamento de que tá drenando. Eu vou precisar porque, como não tem como drenar ele, eu preciso parar ele de algum jeito. E a minha castle vai ser a solução. Porém, eu tenho que chegar a duas barras, né. Pra dar lesão nele. Fora a resiliência. Então, geração de poder pra quem tá fora. Restrito de poder pra quem... Quando eu uso o especial pra quem tá fora. Meditação pro especial custa menos. Aqui nem dá pra usar o ataque contra o fraco porque o Liu Kang é imune. Condicionamento pro especial custa menos. E escolhas da terra pro especial custa de graça. Então, tá. Vamos falar dessa luta aqui. Resiliência e bomba toxa. Bom, resiliência. Os debuts vão durar menos. A melhor opção pra você passar fácil. Isso aqui é o Fujin. Você vai aplicar furacão no Liu Kang, né. A resiliência não vai ser afetada pelo furacão. E você entra com o Raiden em classe. Qualquer outro Raiden. Fica spamando o básico. Que aí a vida dele vai comer. Ele não vai poder usar especial porque ele vai estar com um furacão. Pronto. Passa demais. A melhor opção aqui seria Fujin. Qualquer Raiden. O clássico é melhor porque além de tu já entrar, né. Tirando 40% do HP. É tu ficar spamando o básico. Tu vai comer a vida dos caras, né. Vai tirar 4,5 de dano por segundo. A melhor opção aqui é isso. É usar o Fujin, tá certo? Você pode... Eu vou expulsar o Liu Kang com a Sonya pra eu não lidar com o Liu primeiro. Então, eu vou expulsar o Liu Kang com a Sonya. Pra matar o Rein primeiro. E o Reptile depois brigar com o Liu Kang por último. Porque aí eu tenho mais probabilidade de vitória. Porque eu vou estar com 3 personagens vivos, né. Não briga com o Liu Kang logo de cara. No caso, se você for jogar com ouro, né. É no meu caso que eu vou fazer isso aqui. Tá, vamos olhar os equipamentos. Tá, o Liu Kang tá com treinamento ardente. Então, espere cegueira aí, né. Constante por causa desse equipamento. Ele tá com o rosto da maldição no 10. Tu vai tomar a dana no teu time todo. E ele tá com o épico do Quan Chi que vai reduzir tua quebra em 50. Então, você tem que ter várias fontes de quebra aqui. Pra você quebrar esse equipamento. Pra você conseguir brigar com essa redução de quebra em 50. E ele também dá um aumento de vida pra ele próprio, né. No caso, esse equipamento aqui do Quan Chi. Então, vai ser um porre quebrar a defesa do Liu Kang. Você pode trabalhar com interceptação, né. Ele não tem quebra. Você pode fazer. Bloquear o ataque dele e depois interceptar. É o que também provavelmente vou fazer. E aqui o Rain só tem equipamentos básicos. Ele não tem nada de mar, né. Dois em comum. E o Reptile também tem a questão do treinamento no X. Ele vai te aplicar cegueira. E a bracelete pra ele se curar, né. Ele ganha 7 segundos de cura quando ele sai da partida. Você pode usar cachimbo pra roubar, é... Enfim. Equipamento do Johnny Revolve pra ter crítico. A mágica do treinamento pra ter RSS debuff, né. Por causa da cegueira. E também é geração de poder. E o equipamento da incomuzinho da torre aí. Pra ter um pouco de dano e vida, né. Preciso pra sobreviver mais. Então, basicamente é isso que eu usei. A Sony eu botei o Shinta da Malícia pra dar RSS debuff. Eu preciso por causa da cegueira constante do Reptile. Do Liu Kang clássico. O Raro do Corinto pra ter quebra de bloqueio. E ficar pra ser chocando pra ter crítico. Ela nem vai ser usada. A única prova de usar ela é dar cartão vermelho pro inimigo. O Liu Kang clássico. E o terceiro é a Kess com a Serra Elétrica Ferrujada. Pro espessadores dela custar uma barra só ela ter quebra de bloqueio. Armadura corporal porque eu preciso de RSS debuff contra a cegueira do Liu Kang constante. E essa sufocação aqui só pra ter mais dano e vida na torre. Só isso, basicamente, foi o que eu usei nessa partida, tá certo? Então vamos lá pra luta, né. Vamos expulsar o Liu Kang. Ah tá, na questão da bomba você pode usar RSS debuff, né. Pra não tomar a bomba de veneno. Aqui no caso eu tomei. Você pode usar dispersão também, né, pra remover. É, aquele lá, aquele Gutless Grapple, né, esqueci como é o nome português agora. Lutador, não sei lá como ele tá em português. Ele tem dispersão no especial, né. Tem chance. 30%. Aqui eu resisti ao veneno, então eu vou matar primeiro. Eu nem tava usando a ataque um pouco fraco aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar matar um dos dois primeiro. Eu queria muito matar o Rain Clássico, aí o Reptile fica sozinho. Porque aí ele não ganha cura. Então toda vez que o Reptile sai da luta ele ganha um segundo de cura. Então ele recupera a vida. Então vamos combar aqui a especial do Johnny. Ok. Ó, dispersão, né. Dá pra tirar a bomba aí. E tu removendo a bomba evita que ela explode e causa no teu time todo. Então basicamente é isso que eu tava pensando aqui. Então quando a bomba aparecer, eu poderei usar a especial, né, intencionalmente. Pra tentar dar trigger na dispersão. Aqui o Reptile tentou sair. Peguei ele. Passiva do Johnny funcionou muito bom. Eu acho que a passiva do Johnny é a coisa mais honesta que eu já vi nesse jogo. Em termos de chance. Tipo, o valor, né, em porcentagens, meio que tu sentir que é aquele valor no meio da luta. Entendeu? Mais outro especial no Reptile. Aqui já foi um. Bom, agora o mais chato vai ser o Liu Kang, né, cara. Porque, tipo, eu vou ter que toda hora estar constantemente juntando as barras de poder pra usar a especial 2 da Cass, né. Eu sei que vai custar só um. Mas aí, esse é o meu problema, né. E o bom é que como eu tô usando o trabalho em equipe, né. A minha Cass e a minha Sony já tem bastante poder ali, né. Então já vou landar a especial assim que eu matar o Rain. Faz outro especial 1, muito bom. Ainda tenho barra pro Johnny aqui, ó. Especial 1. Outro especial 1. Tá, vou entrar com a Cass. Eu vou usar especial 2 pra dar lesão no Liu Kang. Não vai durar muito tempo, né. Mas já é melhor pra não deixar ele se tacar fogo. O bom é que aqui, mesmo se ele se tacar fogo, ele não vai curar muito. Porque a resiliência vai reduzir o tempo do fogo. Isso que é bom. Aqui eu entrei com a Sony pra usar Axe Ray. Vou usar, né, pra dar escudo pro meu time. Até é bom. Pra eu não, sei lá, caso ele lande um especial e eu não tome muito dano, né. Ou meus pessoal não venham a morrer. Voltei com a Cass. Consegui quebrar o bloqueio, ó. Tomei dreno graças a esse equipamento nojento. Tem que ser rápido aqui pra juntar a segunda barra, velho. Ele puxou, já usa, ó. Porque se tu usar o especial, né, tu vai perder menos poder. Aqui eu tentei interceptar ele, mas eu não consegui. No caso seria bloquear os ataques dele e atacar na hora que ele estiver no meio de frame, né. E tá aí, ó. Luta 189 concluída com sucesso. Não é uma luta tão difícil, né, mas deu pra passar de boa aí. Então, é isso, cara. Esses são os guias da luta 189, 189 e 184. Se você tiver, se você quiser... É porque eu não sei se eu gravitei todas as lutas, mas... Se você tiver dificuldade de alguma luta que eu puder fazer, guia aí e deixa o número no comentário que eu vou gravar pra fazer pra vocês. Certo, pessoal? Então é isso. Abração e até o próximo vídeo. Fui! E aí Tchau, tchau.